Amor, caro, amo o Gustavo Ação bem-vindo em te aplaudir Os filhos que eu sou, meu amor, o peixe negro E com a história do Brasil, esse bem Eternamente, amo o Gustavo Alô, meu pofão dação clemente Vamos lá Eu sou, meu amor, o peixe negro A hora é isso Meu filho, hoje o céu tá volumido O brilho das estrelas mais potente Os mestres te recebem com sorriso No infinito do seu coração corrente Você que me foi mãe como tantas de nós É a minha, que impesta a sua voz Quem canta pra dizer Hoje o samba saiu, festejando você No teatro da avenida A contínua vai subir Proviso desfilar e revistir Vai, meu menino Só o amor pode te desunir Oh, dona, velha, vem cá Sacode o meu curupim Faz um carnaval pra mim Chama o bonde das amigas É saudade, se essa voa cor em minha casa É só felicidade Oh, dona, velha, vem cá Sacode o meu curupim Faz um carnaval pra mim Chama o bonde das amigas É saudade, se essa voa cor em minha Vai ser só felicidade Senhor, faz bem de nós Conhecimento de vossa fantasia Onde eu quero ódio que eu leve no morro E esperança pra panela vazia Na arte a gente se encontra Se esbarra em cena Faz valer a pena Minha vida é uma peça Beijo nela e vocês na minha escola Vai, que cola Preta, pretas, lindas de vestido amarelo Increditando o louco de arraio Um beijo na boca do meu grande amor Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Ação Pardên O que é o futuro desse tempo Que conta a história do Brasil que é sem medo Meu filho hoje o céu tá colorido O brilho das estrelas mais potente Os médicos me recebem com sorriso No infinito do céu para a sua frente Você que foi o encanto do tempo é demais É minha e pensa a sua voz Quem canta pra dizer Hoje o samba saiu festejando você No teatro da menina A continue vai sumir Provejo desfilar e desistir Vai meu menino Só o amor pode te desumir Vem cá! Vem cá! Vem cá! Acorde o meu dobro Faz um carnaval pra mim Chame o bode das amigas Tenho saudade sem sabor Agora minha paz é só felicidade Agora minha vida sacode o meu dobro Faz um carnaval pra mim Chame o bode das amigas É saudade sem sabor Agora minha paz é só felicidade Senhor! Senhor! Fazer de nós O instrumento de vossa fantasia Onde eu tenho ódio Que eu leve o humor E esperança Pra panela brasiliana E a gente se torna A gente vai em cena Faz valer a pena Minha vida é uma peça Beijo nela, minha cesta, me esfora Ai, quem mora? Preta! 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 Livre de vestido amarelo Entrei de ter no novo dia raio E um beijo na boca do meu grande amor Bravo! 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 Valente! Tchau! Valente Son Bruno Son Teundy Caramba Bravo! Bravo! Valente Amém